Foi divulgado que recentemente, que Ana Mara seria a capa de maio de uma revista masculina. É, mas parece que essa história não procede. E Ana Mara não vai tirar a roupa, enquanto não valer a pena. Segundos antes de entrar na passarela, e aí, tá rolando frio ali na barriga? Na realidade não, assim, desde que eu saí do BB10, né, eu tenho trabalhado com... Eu preciso abrir campanhas publicitárias e desfiles, embora desfile dá um frio na barriga aquele mês de escorregar na passarela, cair. Mas a gente dá uma brinca, finge que tava no script, que tava tudo certo. Levanta, ai gente, caí. Beijo, me liga, me segue no Twitter. Estão dizendo aí que propostas estão rolando de duas revistas. Eu quero saber, vai ou não vai? Já saiu, até que eu seria a capa de maio, não. A revista divulgou, e como é que fica isso? Não foi a revista, gente. Isso aí eu acho que é especulação. Não acho que a revista ia divulgar uma coisa que não procede. Disseram que a revista tinha publicado que eu ia ser a capa de maio, depois a revista publicou que eu não seria mais, porque eu não tinha nada diferente pra mostrar. Não tem nada ainda confirmado, estou negociando sim, mas primeiro vem o tempo. Se o tempo for bacana, aí a gente fecha. Hoje eu vi uma história que eu falei, eu vou guardar esse trecho que eu tô ouvindo agora pra usar na hora da entrevista. Que história é essa de que te olharam pra você e viram a Cleo Pires? Eu tava no aeroporto, achei uma garotinha, foi muito engraçado. Aí ela falou assim, seu nome é Cleo. Eu tava de costas, né, aquele cabelo louro. E eu falei, não, você não faz a novela das outras? Aí eu falei, não, não, meu nome é Cleo. É Maroc, é Maroc. Ah, é Maroc. Mas assim, a princípio, acho que viu aquele cabelo loiro, né, solto, liso, de costas, e ela achou que era a Cleo Pires. Foi muito engraçado. Fiquei muito feliz, né, Cleo Pires, linda como ela. Lembrando que a Ana Mara Morena era Ivete Sangalo, a Ana Mara loira, Cleo Pires. Mas sabe, deixa eu contar uma coisa de verdade, parece mentir, mas quando eu era adolescente, além de me comparar com a Ivete, me comparavam com a Glória. Eu acho que o cabelo, o formato roxo, eu acho que foi por isso que a garotinha achou que era a Cleo. Maroca também falou da amiga Fanny, que declarou recentemente estar com depressão e que deixaria a carreira artística. A Fanny é sua amiga, muito amiga, e a Fanny declarou recentemente que tá passando por um momento difícil, que é a depressão. E ela falou que ela tava pensando em dar uma trégua na carreira. É. Você acha que ela deve fazer isso? Ah, se for bom pra ela, por que não, né? Mas é um pouco complicado, né? Mas ela tá bem, eu encontrei com ela, tá tudo certo. Temos aqui um tapete vermelho, uma passarela. Tá rolando um desfile? Maroca, dá uma desfilada pra gente, vai lá. Peraí, peraí. Gente, a Maroca pode ou não pode dar uma desfiladinha? Viu só? Vai lá, Maroca. Tchau. 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 Tchau.